Olá pessoal, vamos falar de samambaia pruma, é uma samambaia muito bonita, samambaia de fácil cultivo, mas o que eu faço aqui para me deixar minha samambaia bonita, se liga aí, primeiro pessoal, você vai utilizar um bom substrato gente, isso mesmo, começa pelo bom substrato, com bastante matéria orgânica, é isso que vai fazer você ter sucesso no teu cultivo, faz um bom substrato, com isso aí gente, não tem erro, mas o que eu coloco nesse substrato Daniel, eu coloco um único produto gente, a casca de arroz parbolizada, ela é muito boa mesmo, ajuda muito no desenvolvimento da planta, isso aí você compra um quilo, dá para fazer muito substrato com a casca de arroz viu, vai por mim, é um dos melhores ingredientes que tem para você turbinar o teu substrato, segundo pessoal, eu costumo usar fertilizantes, mas porque Daniel, porque a samambaia forte, a samambaia com um bom fertilizante, ela é uma samambaia que vai te dar bom resultado, então utiliza, utiliza essa marca Ford, você pode utilizar qualquer uma marca aí que você conhece, mas utilize sim, uma vez para cada três meses, sempre pessoal lendo o rótulo, isso é muito importante, antes de usar qualquer fertilizante, lê o rótulo direitinho, a samambaia para uma pessoa, é uma samambaia que gosta de pouca água, então tu vai molhar ali a cada dois, três dias, lembra pessoal, essa samambaia não gosta de sol, então é de meia sombra, e o mais importante, cuida ela com carinho, que ela vai te dar bom resultado, tem dúvida no cultivo? deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder, eu me chamo Daniel, até o próximo vídeo!